Eu nunca traí ninguém, nem antes da minha conversão, eu nunca traí a pastora Denise. Nós tivemos sim uma crise devastadora, nós nos perdemos, nós nos ofendemos, nós entramos na carne, nós entramos em um ciclo de destruição. Quanto a mim e a pastora Denise, nós nos amamos, isso foi horrível pra gente, foi uma fase complicada, a gente vinha sim com essa situação, nossa família foi inteira abalada. Porque ela foi muito exposta, ela foi muito machucada. E se eu perceber que ela não vai conseguir se recuperar desse golpe rápido, eu vou fazer o que for necessário por ela, pra ajudá-la. Se necessário for, eu me afasto do tempo, quem for, quem vai dizer isso é ela. A todas aquelas que estão enviando mensagens de amor e de carinho para a pastora Denise, a nossa eterna gratidão. Depois do último vídeo a respeito da partida do apóstolo Rina, muita gente questionando e eu recebi algumas perguntas, inclusive uma delas é essa. Faz um vídeo sobre os últimos dias dele. Ele estava como titular na igreja? Como estava a situação familiar? Fala que a partida dele é um alívio para a esposa, agora ela está livre. É claro que se referindo a todas as acusações feitas com relação ao seu casamento, incluindo a própria esposa e o filho, o Natan, se eu não estou equivocado. E muita gente questionando. E agora, com quem vai ficar o Bola de Neve? Quem vai liderar o Bola de Neve? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes, confere a sua inscrição aí, se você está inscrito. Dá uma verificada, se não está inscrito, se inscreve, deixa o seu like que é importante, seu comentário também ajuda muito. Segundo o que foi exposto através do próprio Bola de Neve, o Rina estava afastado um ano sabático. Mas nós sabemos que a liderança, inclusive eu comentei isso em alguns outros vídeos, a liderança não se afasta 100%. Por mais que, diante da igreja, eles mostram que está afastado, não ministra, não participa da liturgia da reunião. Mas, nos bastidores, quando se fala de burocracia, é impossível um líder se afastar 100%. E falando-se do próprio casamento do Rina, se você olhar no perfil dele, ainda ele está... Dá uma olhada aí. Ou ainda estava, né, como casado com Denise Seixas. Em outras palavras, eles estavam num processo de divórcio pedido por ela, pelo advogado, advogada dela. E ele, na tentativa de buscar manter a família, enfim, inclusive falou em vários vídeos que nunca traiu ela, e que realmente ele errou diante de tudo que aconteceu, cuidava de casamentos dos fiéis e esqueceu do dele. E pra você que acompanhou aqui as denúncias tempos atrás, você lembra que isso foi muito comentado, inclusive acusações de pessoas de dentro da casa, empregada, acusando, dele ter ultrapassado os limites como líder, trazendo esse escândalo à tona. Porém, ele negou o tempo todo. Essa é a verdade. Agora, no perfil dele, ainda está como casado. Isso mostra o quê? Que ele não aceitaria o divórcio. E eu soube por fontes de dentro do Bola de Neve, de alguns pastores, que ele estava buscando conciliação com a Denise. Inclusive, a própria Denise, no perfil dela, ainda mantém fotos dos dois juntos, com declarações de amor. E as informações que obtivemos aqui é que eles estavam tentando, ele principalmente, né, com a força ministerial, tentando trazer de volta o casamento na tentativa de restaurar. E que o ministério do Bola de Neve, de São Paulo, estava absolvendo ele de todas as acusações que pesavam contra ele, que foram apresentadas diante da igreja, diante, enfim, da mídia. E algumas fontes chegaram até dizer que essa reconciliação com a pastora Denise tinha um propósito de ele voltar a ministrar na tal conferência profética que é realizada, se eu não me engano, agora, no final do ano. Agora, diante disso tudo, meus amigos, muita gente falando a respeito que é um alívio para ela, né, a partida dele, diante de tudo que vinha acontecendo. Eu quero acreditar que essa reconciliação estava, sim, acontecendo nos bastidores. Pelo fato de, se você olhar na rede social da própria pastora Denise, nas últimas postagens, eu não vou expor aqui, mas muita gente dizendo, abandone esse cara, não deixa ele te iludir, não entra na manipulação, você já sofreu, não deu certo, para por aí, ignora. Isso quer dizer que os mais próximos deles estavam, sim, preocupados com a volta do casal. E agora, diante de tudo que aconteceu, não podemos aqui concluir alguma coisa a respeito disso, sem antes nós ficarmos de olho no que vai acontecer no guardamento, que isso é muito importante, principalmente se o filho Natan estiver presente e a própria Denise. Ah, Zayel, mas com certeza ela vai estar por ser mãe, ter os filhos, mas não podemos esquecer que tinha uma medida protetiva a pedido dela, aonde proibia ele se aproximar, acho que 300 metros dela. Tem muita gente questionando a respeito disso, inclusive até eu recebi um recado, onde está aqui, que diz o seguinte, vamos ver se é verdade agora as denúncias das palavras da mulher e do filho dele, se eles vão ao velório chorar em cima do caixão dele, como se ele tivesse sido um maravilhoso pai, esposo e pai, se eles fizerem isso, então tudo que falaram era mentira sobre ele ao meu ponto de vista. Claro, cada um tem o seu ponto de vista, eu já vejo pelo outro lado, provavelmente ela vai estar presente, até porque é mãe, tem filhos pequenos, filho especial, e ela vai com certeza fazer o seu papel de mãe. Agora, com relação ao filho Natan, aí eu fico com o pé atrás da mesma forma, também pelo fato de que esse já é maior de idade, é um homem, e não era filho dele, e só dela. Mas a pergunta que muita gente está fazendo é quem vai ficar no comando do Bola de Neve? Primeiro, temos que entender uma coisa, a pastora Denise, ela estava, está ainda, como vice-presidente, na falta do presidente, a vice-assume. Porém, temos que analisar que ela não é querida dentro do contexto. Pelo fato de tudo que aconteceu, inclusive o próprio ministério acusou ela de algumas coisas relacionadas à vida pessoal dela, mas, burocraticamente, ela é a vice-presidente. E a igreja Bola de Neve estava atualmente, bem dizer, no comando da irmã do Rina, que não se dá com a pastora Denise. Resumindo, meus amigos, a coisa é um pouco mais complicada do que nós imaginamos. Eu acredito que vai ter que se levantar aí um corpo ministerial, um grupo, um conselho de liderança, para tomar futuras decisões relacionadas ao futuro do Bola de Neve. É tudo muito recente, não tem como dar conclusão nenhuma, a não ser dizer o que realmente é. A pastora Denise, que estava pedindo o divórcio, é a vice-presidente do Bola de Neve, a qual está no comando, pelo fato dele ter tirado um ano sabático, estar no comando da própria irmã do Rina, que não se dá com a própria pastora Denise. Se o apóstolo estava sendo absolvido aí, diante das acusações, por uma análise criteriosa e transparente do ministério, a qual ficaria nítido, né, que as acusações da esposa seriam acusações livianas, infundadas, eu acredito que ela vai se manifestar um momento ou outro esclarecendo isso. Eu resumo uma coisa aqui, meus amigos. Que essa situação venha a servir para nós, né, os vivos e para quem vive nesse contexto todo, independente do desfecho, do que vai acontecer, que, como eu falei, é tudo muito recente, principalmente quando se fala de liderança, quem vai ficar no comando, enfim, quem está no comando é a irmã. Mas quem é a vice, parte burocrática ainda, é a própria pastora, a ex, né, se dá para assim dizer, a que acusou o próprio esposo aí de tanta coisa. Que isso tudo venha a servir de lição para nós, vivos. Que nós possamos buscar a viver uma vida justa, correta, com responsabilidade, principalmente quando se trata de um líder religioso. E quando eu falo líder religioso, não estou só falando do apóstolo Rina, não. Da própria pastora Denise, e, enfim, todos os envolvidos. Tem que haver uma certa responsabilidade, até pelo tamanho da desenvoltura. Mais de 500 igrejas, templos fundados, foi um trabalho que impactou não só o Brasil, fora do Brasil, se foi relevante ou não foi. Eu já tenho a minha opinião aqui no canal a respeito disso tudo, que agora não vem ao caso estar comentando. Mas foi feito um trabalho onde envolve vidas. E, infelizmente, chegou a esse nível bola de neve. Causando, assim, um desconforto, tanto para quem está lá dentro congregando, e para quem acabou saindo, e para quem se diz evangélico cristão nesse momento. Fatos vergonhosos que foram expostos. E cabe a nós agora ver o comportamento daqui para frente, para ver quem estava com a verdade. Se realmente ele foi absolvido diante de fatos verdadeiros, ou diante de acusações infundadas da própria esposa, que, cara, eu acho quase impossível, né, ser infundadas, porque foi exposto, né, imagens, áudios, testemunhas e tanta coisa. E essa não é a hora de concluir nada. Mas, enfim, O líder se foi, ficando a irmã no comando, a qual não se dá com a esposa, ou a ex, que, diante de qualquer realidade jurídica, a vice-presidente do Bola de Neve. E, queira você ou não, aparentemente, o único que defendia ela diante de tudo o que aconteceu era o próprio Rina acusado por ela. E, com a partida dele, acredito que ela não terá força falando de ministério para se manter como vice-presidente. Mas, ainda é. Então, é uma situação complicada. Esse era o vídeo de hoje. Para vocês que pediram para nós comentarmos sobre esse assunto, agradeço. Deixe seu comentário aí embaixo, que é muito importante. Principalmente você, se é do meio, se tem mais algumas informações, comente aí embaixo. Se inscreve no canal, deixe seu joinha, que é importante. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Falasar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.